Música Olá, bom dia, um, dois Pode passar? Pode passar, guarda direto na roça, tá? Tá ok, obrigado Olá, bom dia, bom dia Não vão ficar sentados, a porta fecha sozinho, tá? Tá, tá, obrigado Vai devagarzinho assim? Nossa, embala, velho Passei de bondinho aqui na Aparecida do Norte Já me arrependi, já tô com medo Nossa, tá, o negócio tá tenso aqui Vai embalar agora Ai, meu Deus Porra, tá madona Eita do céu Ai, amor E é isso aqui Ai, meu Deus Misericórdia Por que que eu quis fazer isso? Ai Relaxa, amor A grossura desses cabos? Amor, para de falar isso Olha, Aparecida lá em cima, viu? Você tinha visto lá? Uhum É uma experiência Ali ele vai abaixando Calma Você acha os olhos, você tá com medo? Vai passar em cima do cinto inteiro Amor Cala a boca Eu já descobri que isso eu não posso Eu também não Não fica mexendo Deixa eu pegar a vista aqui, ó Minha mãe do chão Só tá descendo aqui pra ter aqui Com certeza A gente vê aqui Meu Deus, tá ardendo Não, ainda não Tá sim Tá no que subiu um pouco Misericórdia Fechei o olho Pelo amor de Deus Olha isso Não tá subindo, né, Fernando? Agora tá Não, o caminho tem que subir Ai, fica aqui Legal O que que tem em cima Nessa coisa? Não sei Eu nunca subi Você nunca veio? Por cima? Eu tô pela primeira vez Nossa, eu tô meio devagarzinho Não, ele tá na mesma velocidade, ó Não diminui Dá pra contar as pessoas que estão andando Você percebeu? Ah, tá ser bom Deixa eu tirar uma foto daqui Olha a visão que tem Não quero olhar Depois você mostra Tá espertinho do escaripo Agora embalou, hein Acho que é a subida Mas já vai ficar aí? Já desce? É, é... Você vai querer descer aqui um pouquinho? Vamos descer Pra conhecer aí Você não quer ver aqui? Ah, tá Tá bom Vai ser maior do que eu pensava Achei que isso aqui fosse menor É, porque o papel depois tem que entregar na hora de voltar É É, bem minutinho de passeio de bondinho Vai tomar e fala que tem coragem? Eu acho que não Precora pra descer Tomar as traficas É Olha, eu tô tremendo Ô Vitória, a freira tá descendo, ó Não tem medo não Não, eu quero A freira é a freira Bota a mão Tá tremendo Tá quente, não tá nem gelado Você não vai deixar não descer? Vamos abrir a porta ainda Obrigado Amor, você sobreviveu, tá bem? Tô Tô pra ver Tô 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 O que é isso?